No final dos anos 50, quando residia nos Estados Unidos, Hannah Arendt escreveu um livro sobre o ser humano, cujo título seria La Vita Activa, A Vida Ativa. Mas sua editora propôs que o livro fosse intitulado A Condição Humana, para ser mais apelativo ao público e gerar mais vendas. Arendt adorou a sugestão do novo título. Por quê? Porque o seu livro fala sobre a importância da ação na existência humana, e dá um título ao livro sobre a ação de A Condição Humana, marca justamente com mais força esse sentido. Quando Arendt se refere a Jesus Cristo, ela usa o nome Jesus de Nazaré. Por quê? Justamente para situar Cristo, não como figura divina, mas como um homem de ação. Assim como Tales de Mileto ou Heráclito de Éfeso, Jesus de Nazaré, um sujeito cujos atos e palavras tiveram impacto no mundo, um mundo inelutavelmente político. No vídeo de hoje, nós vamos analisar a condição humana de Hannah Arendt. Vamos falar um pouco sobre o conceito revolucionário de Hannah Arendt sobre a política. Para Hannah Arendt, pensadora da política que foi orientanda de Heidegger e Jaspers, o ser humano é um ser no mundo, e o mundo é um mundo de relações. A autora argumenta que a tradição ocidental, da Grécia Antiga à Modernidade, compreendeu a política de maneira equivocada, como se a política fosse um problema teórico para o filósofo resolver na sua vida do espírito, isso é, no seu recolhimento da sociedade. Platão, Hobbes, Montesquieu, até mesmo Rousseau e Marx, foram teóricos que propuseram um sistema de governo a ser simplesmente adotado e implementado pelos políticos. A política se vira reduzida à política administrativa e à mercê da teoria filosófica. Contudo, para Hannah Arendt, política não é isso. Política é aparecer em atos e palavras no âmbito público. Um exemplo de ação política é o famoso discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, que teve impacto e contribuiu para o combate ao racismo e para uma sociedade mais igualitária na sua época, com relação aos negros. Ou então, a marcha de Gandhi que contribuiu para a independência da Índia. Ou então, a Revolução Francesa ou a Revolução Americana. Hannah Arendt gosta de citar Sócrates como um exemplo de um homem político. Sócrates é um filósofo que não escreveu. Para Sócrates, a filosofia era uma atividade realizada ao vivo, cara a cara, no âmbito público. Portanto, Hannah Arendt reivindica uma dignidade para a política. Quando, em uma famosa entrevista, o interlocutor se dirigiu a ela como filósofa da política, ela respondeu que não é uma filósofa, mas uma pensadora da política. Porque filosofia política, no sentido dessa tradição, que vai lá desde Platão até Marx e aos autores modernos, existe uma clara discrepância, uma hierarquia, em que a filosofia está superior, posta acima da política, propriamente. No capítulo 1 de A Condição Humana, Arendt escreveu Com a expressão fita-activa, pretendo designar três atividades humanas fundamentais. Labor, trabalho e ação. O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano. A condição humana do labor é a própria vida. O trabalho é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana. O trabalho produz um mundo artificial de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. A condição humana do trabalho é a mundanidade. A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e não o homem, vivem na terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação com a política. Mas esta pluralidade é especificamente a condição de toda a vida política. Portanto, temos labor, trabalho e ação. É importante observar que existem duas traduções diferentes, uma mais antiga e uma mais recente, com relação a esses termos de a condição humana. Eu vou passar a palavra para o meu amigo e pesquisador de Hannah Arendt, especialista nesse tema, que está gravando um curso comigo. Nós estamos preparando um curso, muito em breve vai sair para vocês, um curso de política. E esse trecho que eu vou mostrar, desse curso que está sendo editado, tem ele esclarecendo esse ponto da tradução para quem se interessar, para vocês tomarem cuidado e entenderem esse contexto complexo. Sim, a gente tem uma nova tradução no Brasil, que vai buscar traduzir de forma diferente labor, trabalho e ação, por trabalho, obra e ação. Particularmente, eu como pesquisador prefiro a forma antiga, porque eu acho que os argumentos são muito bons para optar pela nova tradução, mas eu gosto da forma como o labor remete a uma atividade propriamente do corpo. E como o trabalho, em português, traz de fato esse significado de algo que é criado, de um artefato, de algo que é criado pelas mãos humanas. Mas os argumentos são muito bons também para optar por trabalho, obra e ação. Se vocês quiserem verificar, tem na tradução nova da condição humana. Se não me engano, foi revista pelo Corrêa, que é um dos melhores, inclusive, intelectuais aí no Brasil, sobre Hannah Arendt. Acabou de lançar um livro, inclusive, sobre o caso Aspen. Eu, particularmente, prefiro a tradução antiga de labor, trabalho e ação. Então, vamos ficar com ela nesse vídeo. O labor é como comer, dormir, se reproduzir e tudo que diz respeito à nossa existência biológica, garante a nossa sobrevivência. Trabalho, work, diz respeito à produção de um produto ou obra, como construir uma casa ou escrever um livro. Ela diz no livro que a arte, por exemplo, é aquilo que confere permanência e durabilidade ao mundo. Em A Condição Humana, a autora situa a arte nesta categoria, work, trabalho, que compreende a produção de objetos no mundo por parte do homem. Muito embora a arte seja também pensamento, há, segundo Arendt, um necessário compromisso com a fabricação de um objeto durável. Assim, a obra de arte confere permanência ao mundo. É, ao mesmo tempo, algo mundano e rigorosamente inútil e também objeto de admiração e cuidado. As obras de arte não são fundamentais para a vida, mas se apresentam como fundamentais para o mundo. Os museus talvez sejam um exemplo mais concreto disso. Ela escreve, Nada como a obra de arte demonstra com tamanha clareza e pureza a simples durabilidade deste mundo de coisas. Nada revela de forma tão espetacular que este mundo feito de coisas é o lar não mortal de seres mortais. A ação, categoria destacada na obra de Hannah Arendt, diz respeito ao mundo propriamente humano da comunicação, do engajamento e da política. A pensadora escreveu no capítulo Ação que, na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais e singulares e assim apresentam-se ao mundo humano, enquanto suas identidades físicas são reveladas sem qualquer atividade própria na conformação singular do corpo e no som singular da voz. Além de promover o aparecimento da identidade, um conhecer-se a si mesmo por parte de quem aparece em atos públicos, a ação também marca um novo início. A ação promove natalidade, gera um novo. Arendt afirma A revelação da identidade através do discurso e o estabelecimento de um novo início através da ação incidem sempre sobre uma teia já existente e nela imprimem suas consequências imediatas. Juntos, iniciam novo processo, que mais tarde emerge como a história singular da vida do recém-chegado, que afeta de modo singular a história da vida de todos aqueles com quem ele entra em contato. Portanto, a ação torna as coisas humanas imprevisíveis. Ninguém previu, por exemplo, a Revolução Francesa do jeito que ocorreu ou o golpe militar no Brasil de 1964 do jeito que ocorreu. Como vimos, Hannah Arendt argumenta que a esfera pública, onde as pessoas se reúnem para discutir e agir politicamente, teria declinado ao longo da história. Aristóteles, ao menos, teria reconhecido em sua política que o homem é um animal fundamentalmente político. Ao contrário de Platão, que considerou os negócios humanos como inferiores, não achou que eles eram dignos de importância. Platão estava preocupado com as ideias eternas. Isso sim é digno de importância. E na sua República, a gente vê claramente que a questão da política é uma questão de administração, de política administrativa. inaugurando essa longa tradição preconceituosa com relação à política. Em Platão, há uma mudança epistemológica muito diagnosticada por Heidegger, por Hannah Arendt e por outros filósofos. Em Platão, verdade deixa de ser desvelamento e passa a ser uma relação coercitiva, uma relação normativa, uma relação de correção da opinião, da doxa, pela episteme. uma relação de adequação à ideia eterna, à contemplação da ideia eterna de verdade, ou da ideia eterna de justiça. Ao contrário de Platão, Hannah Arendt nos mostrou que não podemos desconsiderar a dimensão da ação em nossas vidas, que precisamos nos engajar conscientemente uns com os outros. Segundo ela, a ação e o discurso necessitam tanto da circunvizinhança de outros quanto a fabricação necessita da circunvizinhança da natureza, da qual obtém matéria-prima e do mundo onde coloca o produto acabado. Após séculos de declínio da esfera pública e a emergência da cultura de massa, da ideologia e da alienação, lições que o século XX nos ensina, temos muito a aprender com o pensamento de Hannah Arendt. Se você quiser ler A Condição Humana, você pode adquirir a obra pelo link aqui na descrição e caso você goste dos meus vídeos e aprenda bastante comigo, considere adquirir o meu curso completo Educação Filosófica nesta mega promoção Black November com mais de 60% de desconto. O curso Filosofia Existencial sobre os filósofos do Existencialismo, Niilismo e Absurdismo também está em oferta. Ambos têm sete dias de garantia e podem ser parcelados em até 12 vezes. Os links estão disponíveis também na descrição desse vídeo. Em breve haverá também um minicurso só sobre Filosofia Política como eu adiantei. Fique ligado. Como cidadãos somos responsáveis não apenas por nossas ações individuais mas também pela construção de um mundo comum. Portanto, não se acanha. Apareça. Conheça a si mesmo em seus atos e palavras. E contribua para o mundo humano melhor. A íntima relação entre a imprevisibilidade do resultado e o caráter revelador da ação e do discurso. O agente se revela sem que se conheça a si mesmo ou saiba de antemão quem revela.